E esse sonho cresceu E é real Quando eu chego I'm back into town Hanging Andando pelas ruelas De otal Estamês E esse sonho cresceu E é real Quando eu chego I'm back to Prague Hanging Andando pelas ruelas E esse sonho cresceu E é real Quando eu chego I'm back to Prague again E esse sonho cresceu É no Jastog ou Reduta, Sibre te amante. Oh! Reimente, volete, duvide, Yaxe, mate, Diberno, waterclips, Bordie, nanan, Berrerovka, Capitão, Morgan, Smallbier, Ingapim, Lusquimates e Adrien, Trindade, Usknad la beru, Diga. Diga, 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 Da, Diga, Diga. Shhh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.